E aqui, como prometido a vocês, eu ensinarei a fazer o lava-garlic, né, que é o alho em conserva, que ele fica verde. É bem fácil, bem simples, só que demora um pouquinho para fazer. Existem vários modos de fazer, só que eu ensinarei o meu jeito. Bom, em primeiro lugar, teremos que ter o alho. E aqui vamos descascar todos. Aqui, depois de descascar todo o alho, cada um pode descascar do jeito que quiser. Vamos colocar tudo em uma vasilha. Sal. E vamos mexer bem. Tipo fazer um peeling no alho. Ficar mais ou menos um minutinho. Mexendo bem, esfregando bastante. Agora é só colocar em uma peneira. Debaixo da água, da torneira. E vamos lavar bem. Esfregando bem. Durante um minuto, mais ou menos. Agora é só desligar. Aqui eu tenho esse potinho de vidro esterilizado na água bem quente, na água fervente. Eu farei só esse pouquinho, que é só para demonstrar para vocês como se faz. Colocar todo o alho dentro. Para essa quantidade de alho, 70 ml de vinagre de álcool, 70 gramas de açúcar, uma pitadinha de sal, acender o fogo, dar uma mexidinha. Começou a ferver, vamos deixar um minutinho e desligar. E com a calda ainda quente, vamos preencher aqui o potinho. O importante é preencher até a boca, para não deixar ar. Fechar com plástico filme. Lacrar bem. Tampar. E vamos deixar fora da geladeira, em um lugar fresco ou temperatura ambiente. Quanto mais quente, melhor. E ele começará a ficar verde lá pelo terceiro dia, mais ou menos. Aqui já estamos no quarto dia. Vamos ver como é que está. Quanto mais dias vocês deixarem conservando, ele vai ficando mais verde. E aqui está pronto o nosso alho verde.